Ouvir o meu Senhor bater na boca Ouvir o meu Senhor bater na boca Ouvir o meu Senhor bater na boca Eu não gastarei minha Eu não vou Eu não vou Então escuta o que está acontecendo Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Uma coisa Deixa queimar Me deixa ficar Aguenta Talícia tá doendo, aguenta Talícia eu não sei o que vai ser desse ano, aguenta Talícia eu não sei o que vai ser de mim, aguenta Jesus tá conversando com alguém Jesus tá dizendo, aguenta Suporta Resiste Resiste Você não vai parar Aguenta Fecha os olhos Fecha os olhos Eu vou te dar um minuto pra você contar pra ele tudo que tá te machucando Um minuto Chora o que você nunca chorou Vamos O tratamento O tratamento de Deus não começa no final O tratamento de Deus começa agora Salta Salta o grito que tá entalado na tua garganta há tanto tempo Vamos Salta o choro que tá entalado na tua alma há tanto tempo Uma coisa Me deixa ficar E uma coisa vou pedir Me deixa ficar Todos os dias É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu É aqui Não há outro Não há É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui